E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje, trazendo alertas para o verão. Agora, o nosso bate-papo com a dermatologista Alessandra Guesse sobre os cuidados com a pele. Alessandra, a gente estava falando no bloco anterior, quando a pessoa abusa do sol e fica muito vermelho. Mas como fazer aquelas bolhas? Então, geralmente, a pessoa tem a hábito, às vezes, de furar. Não fure e procure realmente um atendimento médico. Porque o risco é de infecção dessas bolhas, né? Então, a gente tem muito caso, às vezes, a pessoa infecciona, entra uma bactéria. Isso pode deixar depois cicatrizes mesmo na pessoa. Então, primeira coisa, não usar de forma alguma nenhum tipo de pomada, pasta de dente, que o pessoal tem mania de usar. Receitas caseiras, né? Não use e não tire. O amido de milho ainda pode ter uma função secativa. Mas, mesmo assim, é bom. Às vezes, isso pode também fazer um meio de cultura para a bactéria. Então, o ideal é que realmente procure até o atendimento e não fure a bolha até chegar lá, para não ter problema. Além de furar a bolha, quando já está mais seca a bolha... Que é para me deixar desesperada. O desespero dos dermatologistas é puxar a pelinha. Não, é uma delícia, né? Mas isso não deve ser feito de forma alguma, tá? Porque quando você está tirando essa pele, você ainda está tirando uma camada da pele que talvez não estivesse pronta ainda para descamar. Então, isso faz com que tenha muitas cicatrizes. A gente pega depois pacientes, às vezes, que ficam com cicatrizes que permanecem. Então, a pele, quando está descamando, você vai hidratar para que com o hidratante ela vá saindo espontaneamente. Então, ela vai sair durante o banho, na hora que você está passando hidratante, mas nunca ficar puxando. Isso daí realmente não dá. Às vezes, depois de estelar, começam a aparecer aquelas manchas, assim, marrom. As sardinhas, né? O nome científico disso são as efélides, né? Isso geralmente vai acontecer depois de muito tempo tomando sol. Então, isso vai acontecer já na infância tardia, adolescência ou até na idade adulta. Isso é o resultado do sol já a longo prazo. É o sol acumulativo que a gente tomou desde a infância. Então, assim, é difícil de tirar, principalmente quando é em colo, né? Então, assim, dentro do rosto, a gente tem alguns produtos mais fortes que a gente consegue ter uma certa melhora. Agora, colo e dorso é bem difícil. Então, o importante é que você previna esse sol acumulativo, porque depois que aparece... E além dessas manchinhas, assim, mais marrons, a gente tem aquelas brancas. As clarinhas, isso. O nome disso, o pessoal chama de sarda branca, né? O nome científico é o leucodermia solar. Isso daí, na verdade, é bem reversível mesmo. É muito difícil um tratamento que consiga ter alguma melhora. Tem uma diferença com o outro? Tem. Na verdade, a escura é o excesso de produção de melanina. E a branquinha é quando já não se tem mais a célula que produz o pigmento. Então, por mais que você, às vezes, use medicamentos ou até laser, alguma coisa, a gente, às vezes, não consegue fazer com que essa melanina volte. Então, realmente, quando é branca, aí realmente é o pior que pode acontecer. É difícil. É uma pele ainda mais sensível ainda. Isso vai muito da genética da pessoa. Então, tem pessoas que têm a predisposição, tem casos na família, realmente, dessas manchinhas brancas e acabam tendo essa predisposição. Então, não é só do tanto de sol que tomou, vai da predisposição genética também da pessoa. Você falou aí na questão do tratamento a laser. Levando agora para o outro lado. Muita gente aproveita, olha, verão, vou fazer depilação a laser. Ou fiz depilação a laser há uma semana e aí eu quero aproveitar o verão. Proibido o sol quando vai fazer depilação a laser porque o foco do laser é o pigmento do pelo. Quando você está com a pele muito pigmentada, você faz com que o laser tenha um foco na sua pele e causa até uma queimadura, tá? Então, tanto que, assim, todos os dermatologistas, as pessoas que vão fazer o laser, vão sempre orientar para que não se tome sol durante o tratamento, realmente, da depilação a laser. Isso é contraindicação. Depilação com cera? É, depende muito da tolerância, né? Então, assim, claro que nesse período a mulher vai ter que se depilar de alguma forma, né? Então, a pessoa vai ter que conhecer aquela que a sua pele tenha uma tolerância maior. Então, tem paciência que vai ser com a cera, outros com a lâmina. Então, a lâmina tem pessoas que têm alergia. A cera tem pessoas que têm, às vezes, a irritação. Então, isso é bom você manter o método depilatório que você já faz no teu dia a dia. É difícil mudar, às vezes, no verão, porque você pode ter uma reação alérgica ou até com uma pseudofoliculite, ficar um tempo sem poder colocar o biquíni. Muita gente acaba apresentando as manchas nos lábios por conta da exposição do sol. Na verdade, os lábios acabam sendo esquecidos na hora da proteção. E são importantíssimos, né? Porque o sol incidente, principalmente no lábio inferior, né? Porque a gente sempre tem o lábio inferior um pouquinho, né? Para outro uso do lábio superior. Então, a gente tem uma incidência maior de lesões por sol, né? Que a gente vai ter leucoplasia e também até o câncer de pele no lábio. Ele, na verdade, é super mais agressivo. Então, o câncer de lábio é extremamente agressivo. É uma coisa que, às vezes, tem que tirar até o lábio todo. Então, realmente, o filtro solar tem que ser passado. Hoje, a gente tem os batons até que tem os filtros solares, mas, geralmente, são pouquinhos, né? O fator de proteção é baixo, às vezes, 8. Qual seria o fator de proteção? Pelo menos 15, de 15 a 30 também, tá? Acima disso, não tem muito no mercado, não. Mas um filtro 15, um filtro 30 seria legal. Então, a gente usar esses protetores labiais, hoje, eles são bem utilizados. Pode utilizar o filtro solar do rosto? Alguns podem, alguns podem, outros não. Eu, geralmente, para não ter essa dúvida de se pode ou não, eu indico já o labial mesmo para a pessoa. Até porque ele tem uma cosmética mais aceitável, não fica tão oleoso no lábio. Manteiga de cacau, hipoglose? Na verdade, a manteiga de cacau é só hidratante. Hipoglose, ele vai agir como uma barreira física ao sol, né? Não é o mais recomendável, realmente. Hoje, a gente tem os filtros químicos que são mais prazerosos de usar, não ficam tão melados e tem uma proteção mais intensa. Quando a gente fala de pele, exposição ao sol e praia, especificamente, a gente também remete a algumas doenças. Várias. Por isso, qual é o mais comum? Você estava falando que era aquele bicho geográfico. O bicho geográfico aparece muito por causa da areia, né? Então, são areias que, às vezes, as fezes do cachorro têm uma larvinha que penetra na pele, que é super, tem uma coceira absurda no paciente e vai formando um túnelzinho, né? Que a gente chama de bicho geográfico porque parece um mapa mesmo, né? Bem comum, isso pode aparecer em qualquer parte do corpo onde penetrou essa larva. Então, isso também acontece com quem joga futebol, às vezes, na areia, não é só nos esportes todos, né? E também quem está deitado, tomando o sol. Então, tomar cuidado na qualidade daquela areia. Como a gente não sabe, não tem como saber exatamente, então, sempre colocar uma canga, ter uma toalha embaixo para não ficar diretamente em contato com a areia. Cadeiras, as cadeiras de plástico. O ideal é que você coloque também uma canga por baixo, né? Na verdade, assim, é difícil até uma transmissão porque, às vezes, não fica em contato direto com o genital e tudo mais. Mas, assim, pode ter alguma coisa que pode, uma micosa, alguma coisa que, eventualmente, não é uma coisa tão fácil, mas o ideal é que você sempre tenha a sua canga ou a toalha por baixo. Principalmente, cuidado com a criançada. Criança muito mais suscetível, eles ficam muito mais na areia, sentados, gostam de fazer castelo, essas coisas todas. Então, dá uma boa olhada onde está. Se tiver cachorro por perto, tomar cuidado, porque é muito comum. Isso realmente é bem comum. A gente está vivendo aí um período de alerta contra o Pérez Egipte. Vem a recomendação, vamos usar repelente, vamos reaplicar o repelente ali a cada quatro horas, principalmente nas gestantes. É, gestantes. E aí, como é que fica? Sol e o repelente? É complicado, porque alguns filtros solares e repelentes não são compatíveis. Então, a gente geralmente fala que, às vezes, a pessoa, quando ela vai ficar exposta ao sol, passar realmente o filtro solar e quando você vai ter, às vezes, até usar realmente uma roupa, com essas proteções solares, para já ajudar também na repelente. Nem todos os repelentes são compatíveis com os filtros solares. Então, às vezes, tem alguns filtros já que tem repelente, alguns repelentes que tem filtro, seria a melhor opção. A mulherada adora praia, adora sol, piscina, e aí a gente tem cloro, tem o sal. E o cabelo vai para o brejo, né? É, então, na verdade, o que a gente sempre orienta, sair do mar, sair da piscina, sempre passar uma ducha mesmo, para tirar o cloro, para tentar, pelo menos, diminuir o efeito do sal e do cloro nos cabelos, principalmente naquelas que têm a química. Então, quem tem luzes, quem faz alisamento, porque realmente o cabelo fica muito mais suscetível a isso. E hoje a gente tem alguns leave-ins com filtro de proteção, com fator de proteção, né? Então, a gente tem muito hoje esses leave-ins, para você passar antes de ir para a praia, para já ter a proteção do próprio fio de cabelo. Doenças mais comuns, por exemplo, em piscina? Olha, piscina pode aparecer de tudo, na verdade, né? Tem as micoses, que são as básicas, mas, na verdade, nem sempre são só da piscina. Às vezes, a própria umidade da pessoa, de ficar muito tempo com o biquíni, às vezes, até é mais, tem uma contribuição maior até do que de pegar de outra pessoa na piscina. Então, sempre evitar ficar muito tempo com o biquíni úmido, com a roupa úmida. Então, sai da piscina, tira realmente a roupa, se seque, porque a umidade faz com que você tenha muito esse tipo de micose, principalmente em virilha, pés, essas coisas todas. Às vezes, a turma passa o dia todinho ali, tem esportes ao ar livre, e aí a criançada acompanha, e aí vai para a piscina, e aí vai para o mar, e aí continua o sol. Ah, e aí eu infarto. E aí, e não tem o hábito ali de estar tirando ou cloro ou água. É, e até, é porque realmente é muito, o sal, às vezes, quando a pessoa vai caminhar na praia, às vezes, e bate a onda e fica com o sal na coxa, é muito comum de dar o atrito. Às vezes, você chega a ter dermatite na coxa, pelo atrito do sal mesmo. Então, realmente, saiu do mar, toma uma duchinha para você não ficar com o sal ali, é importante até porque resseca também a pele. Brotueja? Não se estivesse pelo calor, na verdade, é independente de estar na praia ou na piscina, mesmo que você esteja fazendo um esporte até, né, que não seja ao ar livre, pode acontecer. A brotueja nada mais é do que a glândula, que ela tem uma produção tão grande de transpiração, de suor, que ela entope, né, então por isso que dá essa brotueja que a gente chama, né, que é a miliária, a rubra, que a gente chama. Isso é muito comum em criança, em criança é bem comum, a gente pega isso em consultório todos os dias agora no verão. Então, assim, o ideal é que deixe a criança bem livre mesmo. Então, hoje, a gente fica preocupado porque tem a parte do repelente, que não dá pra ficar tão livre assim, mas tem a parte do calor, então aí a gente vai ter que ir dosando, mas não deixar a criança também muito em lugar abafado, porque só pelo fato de estar em lugar abafado, não precisa nem do sol, já pode aparecer a brotueja. E o que fazer? O que a gente passa, a gente tem alguns talcos líquidos hoje no mercado, a gente tem alguns, até aí sim entra o amido de milho, né, que seria a maisena, né, o nome comercial, que você pode dar banhos na criança, pelo menos pra ir secando um pouquinho, mas geralmente isso é só um paliativo. O ideal é realmente que a gente procure ajuda até pra poder ver como pode fazer um atendimento melhor, porque isso incomoda muito, coça muito na criança. Nesse calorão, muita gente vai para o centro da cidade, tá só, ou porque vai comprar alguma coisa, enfim. Sombrinha. Sombrinha, vai. Sombrinha. Tá valendo. A gente esquece, né, que assim, se você olhar todas as pinturas antigas, sempre tinha aquela mulher toda cheia de rendinha e com a sombrinha, né, então isso era a forma de proteção solar da época, né, dessa época mais antiga, isso vale pra hoje. Então, você tá com a sua roupa, você tá com o seu filtro e vai com a sua sombrinha. Sombrinha, chapéu, óculos de sol, o que você puder, o que você puder pra não pegar sol, tá ótimo. Então, agora a gente vai ter que andar disfarçado. Disfarçado, quem me encontra, eu sou praticamente uma mexicana quando tô no sol. Doutora Alessandra, muito obrigada. Foi um prazer também. Pelas orientações. Espero que tenha esclarecido as dúvidas dos nossos ouvintes. Com certeza, assim, frisando, criança, de olho na criançada. De olho na criançada, na areia, no filtro solar, isso não tem negociação, tem que passar, não tem que fazer. Criança e adulto. Adulto também, né, a gente, todo mundo tem que estar protegido, principalmente as crianças, porque elas são mais suscetíveis a queimaduras, na verdade. Vale, independentemente da pessoa estar na praia ou na piscina. Exposta ao sol, na verdade, claro que na praia a gente tem, além do fator do sol, a gente tem a, o sol reflete na areia também. Então, claro que na praia você tem uma exposição ainda maior aos raios solares pela reflexão do raio solar na areia. Mas na piscina também tá tendo de bom tamanho e tá usando o seu filtro solar. Quem tem, quem pode, quem tem funções, opta aí. Pela roupa com filtro solar. Hoje a gente tem muita opção até de modelos. Antigamente eram aquelas roupinhas bem feinhas. Hoje a gente já tem saídas de praia pra mulher, já tem camisa pra homens, já tem pra, de, todos esses super-heróis pra criança. Então a gente já consegue. E aí não tem desculpa, porque essas roupas, elas podem ser utilizadas, inclusive na prática de esporte. Sim, não, hoje já tem, até pra criança é uma coisa muito legal hoje ter essa parte de super-herói, de princesa pras meninas, porque é uma, na verdade, até um incentivo, né, pra que elas usem mesmo. Porque às vezes não quer colocar, mas depois quando tem o seu símbolo do seu super-homem, como é o caso do meu, já tá lá usando. E não dá pra ficar sensível ao choro da criançada que não quer passar. Não, sem negociação. Sem negociação. Doutora Alessandra, muito obrigada. Foi um prazer, querida. Até a próxima. E daqui a pouco, utilidade pública volta ainda falando sobre esses alertas, trazendo outros alertas agora em relação à visão. Então, olha, a exposição ao sol pode trazer, sim, uma série de problemas. E a gente vai estar conversando no próximo bloco com o oftalmologista, que vai estar trazendo todos esses alertas. A gente volta já, depois de ter falado. A gente volta já, depois de ter falado.